Olá pessoal, sou o professor José Luiz, hoje é a nossa terceira aula de PowerPoint. Vou ensinar vocês hoje a criar um jogo, vou abrir ele aqui para vocês verem. Abriu errado. Bom, então esse aqui vai ser um jogo de perguntas que vocês vão aprender a fazer. Vamos dar um play. Então vamos supor aqui que o cara erre, ele pode reiniciar o jogo, play novamente, se ele acertar passa para a próxima questão e aí vai indo. Eu coloquei só cinco questões aqui para não estender muito o vídeo. Olha aí, bacana né? Então vocês vão aprender a criar esse jogo aqui. E é claro que você vai poder mudar as perguntas, colocar a pergunta que você quiser, trocar as perguntas no caso, colocar outras perguntas. Aí você vai aprender como fazer funcionar esse jogo. Ok? E uma coisa interessante né? As perguntas podem ser para alguém especial né? A mulher pode fazer um jogo de perguntas para o marido. A professora de inglês pode fazer um jogo de perguntas para os seus alunos. A professora de geografia, de biologia, de história né? Pode montar um jogo aí personalizado para os seus alunos jogarem. Lembrando que você pode vender também esse jogo né? Você conseguir criar um jogo aí bem bacana né? Você pode vendê-lo. Ou seja, vai ser bem bacana. Então vamos acompanhar a aula e você vai aprender como criar esse jogo. Ok? Bom, então vamos começar aí a montagem do jogo né? Bastante atenção aí aos detalhes para que rode corretamente aí também no seu computador. Eu vou apagar aqui o subtítulo né? Só clicar aqui na linha né? Não pode ser dentro. Tem que ser em cima da linha né? Vou deletar. Aqui eu vou colocar jogo de perguntas. Vou escolher aqui um design. Lembrando que eu estou usando aqui o Office 2019 né? Caso você queira usar o mesmo vou deixar o link aí na descrição para você aprender a baixar aí o 2019. Mas funciona aí em qualquer Office tá? Qualquer um que você estiver usando aí vai funcionar. Bom, tem opções bem bacanas aqui né? Difícil escolher uma. Acredito que eu vou usar... Acho que esse aqui. Oh no. E agora hein? Vai ser esse aqui mesmo por enquanto. Qualquer coisa a gente muda depois. Bom, vou colocar aqui um botão né? Para a pessoa iniciar o jogo. Lembrando que agora nós temos aqui a opção de ícones né? Que antigamente não tinha. Agora tem aqui a partir do Office 2019. Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui que a gente pode usar como botão. Acredito que não. Não. Vou pegar aqui uma forma mesmo ó. Vou pegar aqui esta. Vou digitar aqui play. Todo mundo sabe o que é play né? Então. Fica fácil. Qualquer um 40 em negrito. Belezinha. Bacana. Tá aqui o nosso botão play. A gente vai ativar ele daqui a pouco. Vou aqui para o próximo. Aqui pessoal. É. Nós vamos colocar uma mensagem assim. Tem opção de a gente colocar uma tela de erro só. Né? Ou colocar aí. Várias telas de erro para cada pergunta né? Que a pessoa vai fazer. Bom. É. Eu vou colocar aqui uma tela de erro só. Mas depois se você quiser criar uma tela para cada pergunta. Você pode criar também. Depois que você entender como é que funciona né? Bom. Então vamos lá. É. Você. Errou. Precisa. Estudar. Mais. É. Vou deletar aqui. Esta caixinha. Vou inserir aqui. Um outro botão. Vou deletar aqui. Eu vou pegar esse mesmo botão aqui ó. Para não perder tempo ó. Só clicar nele. Ctrl C. Ctrl V. Aí eu vou. Aumentar um pouco aqui o tamanho dele ó. E no lugar de play eu vou colocar. Re. I. 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 o jogo, aqui eu vou colocar o botão reiniciar, vou copiar ele aqui, ctrl-c, ctrl-v, caso a pessoa queira começar novamente e vou colocar um outro botão aqui, vou duplicar ele, aí eu vou colocar aqui a opção fechar, para fechar o jogo, bom, belezinha né, acho que vai ser mais ou menos isso né, deixa eu desconectar o meu outro monitor aqui, porque eu sei que a hora que eu for executar o jogo vai dar um erro, tem que estar trabalhando com o monitor só, bom, agora pessoal, vai vir aqui a primeira pergunta né, eu vou deletar aqui esse de baixo, aqui eu vou colocar o número 1, tracinho, aí vai vir a primeira pergunta, é, por exemplo, qual é o atual presidente do EUA, Estados Unidos, então essa vai ser a pergunta, agora eu vou vir aqui no inserir, vou vir em formas novamente, vou pegar aqui um círculo, vou desenhar mais ou menos desse tamanho, vou trocar a cor aqui né, porque já estou usando aquele azul ali nos outros botões, acho que vou colocar esse cinza aqui ó, ctrl c, ctrl v, 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 eu vou colocar 4 alternativas né, a, b, c e d, ó que bacana aqui né, o PowerPoint nos ajuda a alinhar né, tá, acho que é mais ou menos esse tamanho aqui mesmo né, a distância, ele tá falando aqui que esse de cima, agora ficou na distância correta, eu vou segurar no shift e clicar em todos, vamos trazer só um pouquinho mais pra baixo, vou lá no inserir novamente, formas, vou pegar aqui o retângulo arredondado, eu vou pegar aqui o começo do círculo, o fim do círculo, vou trazer, opa, mais ou menos aqui, agora vou trazer pro lado né, acho que é aqui, pra ficar bacana, eu vou trazer um pouquinho mais pra cá, ó, ó, e vou vir aqui no recuar, enviar para trás, aí pra ficar aqui atrás do círculo, ó, vai dar um efeito bem legal né, trazer um pouco mais pra cá, aí, ó, aí aqui eu vou fazer o mesmo esquema, tenho que acertar aqui né, a, a distância, ó, o PowerPoint nos ajuda mostrando ali as, as linhas né, ó, agora, mais uma vez, ctrl c, ctrl v, posicionei ali, aqui tá correto também, recuo, aí você vai falar, nossa, vai dar trabalho fazer isso aí pra todas as perguntas né, você vai ver que vai ser bem fácil, só vai dar trabalho no começo, depois, vai ser tranquilo, olha aí que bacana, aqui nós vamos colocar A, B, C e D, eu vou segurar no shift, clicar nas quatro, e vou colocar aqui um negrito pra dar um destaque, olha aí que bacana né, já tá montado aqui né, as nossas opções de respostas né, eu vou selecionar todas, ctrl c pra copiar, eu vou fazer um quiz com dez perguntas tá, então eu já tenho uma, não, dez não, que senão vai estender muito o vídeo tá pessoal, vou fazer só com cinco, mas aí depois você pode fazer com quanto você quiser, então ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, vou vir aqui, vou deletar aqui esse quadro, ctrl v, v, deleto o quadro, ctrl v, deleto o quadro, ctrl v, fácil né, ó, como eu falei, só ia sofrer na primeira, o resto ficou fácil, beleza, ó, vamos colocar as opções aqui, ó, vamos colocar aqui, é, é, jorge, eu nem sei se é assim que escreve, w, bush, também não sei se é assim, hein, é, eu tava pensando aqui em, a linha esquerda, mas aí vai ficar muito colado ali, ó, aí não vai ficar legal, né, então eu vou clicar aqui, ó, vou clicar no botão home ali do seu teclado, ou simplesmente, né, você faz isso, ó, aqui ali no meio não vai ficar muito legal, né, bom, beleza, ó, jorge w, bush, vamos colocar aqui, é, game eyes, hein, game eyes, game eyes, esquerda. Eita! Bom, aqui nós vamos colocar... Agora até eu esqueci o nome do presidente, Trump. Belezinha. Eu poderia também, né, ter colocado os nomes, depois era só alterar, né? Quem quiser fazer isso, é só apagar aqui os... Ah, eu vou fazer isso. Vamos colocar aqui o último primeiro para facilitar, né? Vamos colocar aqui... John Snow. Hoje eu estou bom para lembrar nomes, viu? Estou ótimo. Esqueci o nome da série. Aí está, beleza. Vamos deletar aqui. Game of Thrones, lembrei. É muita coisa para lembrar, né? Então, às vezes, vai acabar sumindo do cérebro. Bom, beleza. Está aqui. Vou selecionar todos agora. Contro C. Contro V. Contro V. Contro V. Contro V. Volto aqui agora. Troco a pergunta. Essa vai ser a 2, né? Qual é a... Raiz... De... 49. Não sei porquê. Está dando esse... Probleminha aqui. Eu acho que é por causa da fonte que eu estou usando. Vamos pegar uma outra fonte. Acho que eu vou deixar essa aqui, ó. Aí eu tenho que voltar aqui na 1 também. E colocar a mesma. Ela já fica salva aqui, ó. No começo, ó. Ficou até mais bacana, ó. Essas do meio aqui eu não vou trocar não, hein? Senão vai dar muito trabalho agora. Para quem quiser já pode trocar aqui também. Como que eu faço para trocar todas de uma vez? Vamos fazer, né? Mesmo caso. Segura no Shift. Clica em todos. E clica aqui. Segura no Shift. Clica em todos. E aqui. Qual é a raiz de 49, né? Agora vamos alterar. Vamos colocar 94. 7. 4. E 9. Vou. Eu vou pular essa parte aqui, tá, pessoal? Eu vou cortar o vídeo aí, né? Eu vou inventar aqui algumas perguntas. Assim que eu inventar todas, eu volto. Voltando aqui então, pessoal. Já terminei de montar aqui as questões. Notem que elas não ficaram alinhadas aqui, né? Então, vamos arrumar isso aí, né? Vamos alinhar aqui a esquerda. Alinhar a esquerda. Alinhar a esquerda. Esquerda. Esses detalhezinhos, né? Acabam fazendo diferença, né? Bom, então tá todo montado aqui já, né? O meu jogo de perguntas, tá? Depois vocês vão ver aqui as questões que eu escolhi. Agora a gente vai começar a fazer o jogo funcionar, né? Bom, primeira coisa aqui, pessoal, é o seguinte, ó. É... Eu vou... Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer aqui. Começar aqui pelo Play, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito no Play. Vou vir aqui na opção de Hiperlink. Vou vir aqui na opção Colocar neste documento. E ele tem que ir pra primeira pergunta, né? Então vai ser aqui, ó. Aqui é o número 1. Ok. É... Vou dar OK aqui novamente. O Reiniciar... Eu vou dar um Hiperlink aqui nele também. Ele tem que voltar pra capa, né? Esse Reiniciar aqui é a mesma coisa. Hiperlink. Vou voltar pra capa. Vamos testar. Vamos dar um F5 aí pra ver se tá funcionando. Olha lá, ó. Se eu der um Play... Aí eu vim pra primeira pergunta. Por enquanto não tá funcionando nada aqui, então eu vou dar um ESC. Parei aqui, né? Botão direito aqui no Fechar. Posso colocar um Hiperlink aqui nele. Botão direito aqui no Fechar. Então eu vou dar uma pergunta aqui. Vou fazer um um e de uma viruelle. Es1. Tchau, tchau, tchau. o botão fechar pessoal é pra gente conseguir fazer ele fechar vai ser complicado é eu vou pegar aqui por exemplo só pra vocês entenderem vou pegar aqui um retângulo qualquer se eu clicar com o botão direito aqui nele e vim aqui na opção hiperlink ele não tem aqui opção fechar tá vendo a primeiro último próximo tal né as opções que nós temos aqui é aqui nas outras opções também ele não não vai nos dar que a opção de fechar tá então como que eu vou fazer né pra fechar vou deletar ele aqui vou lá no inserir novamente eu vou pegar aqui uma forma eu vou pegar aqui por exemplo esse em branco aqui ó vou desenhar ele aqui e agora aqui ó é ao clicar ele tá nenhuma né eu posso vir aqui ó é slide primeiro último ou finalizar apresentação agora sim né eu dito ali fechar que fonte que eu tô usando aqui essa corbel aqui também né então negrito posso deletar agora esse fechar aqui e esse fechar eu vou encaixá lo aqui o tamanho que tô usando aqui tamanho 40 então que tem que ser um 40 também né beleza já tá funcionando aqui também vamos testar f5 play opa não vou conseguir lá né que ainda tem que arrumar aqui ó vamos fazer aqui primeiro ó é george w bush não né botão direito hiperlink muito importante ó nunca vai em cima da letra e clique no botão direito tá sempre vá em cima do botão aqui ó botão direito hiperlink então a primeira opção é errada então vou para você errou aqui ó é o will smith não né botão direito hiperlink você errou é o trump é né então hiperlink vai para próxima pergunta que a pergunta 2 ó é o joe snow não hiperlink você errou agora sim ó você dá um f5 ó play eu vou errar uma aqui pra gente ver você errou se estudar mais reiniciar é só tem um detalhe aqui né a tal fechar tá aqui no eu vou deixa eu dar um ctrl c ctrl v vou trazer esse cara mais pra cá aí beleza vamos lá de novo play vou errar fechar aí ele sai do jogo beleza já tá funcionando primeira pergunta já tá pronta vamos para a segunda né com a raiz de 49 botão direito hiperlink você errou é aqui no você acertou eu não coloquei né botão direito eu coloquei ah não coloquei sim como que eu sei que eu coloquei né eu venho aqui com o botão direito e aparece aqui o remover hiperlink ou no caso eu tô falando hiperlink tá pessoal mas aqui tá escrito link que eu tô acostumado já que nas outras versões era hiperlink bom aqui ó já coloquei aqui eu vou colocar não tem o remover então tá aí tá escrito hiperlink ali né eu tô bem legal hoje tô tô bem ligado ó pergunta 3 hiperlink hiperlink play quem é o tal presidente dos estados unidos trump qual é a raiz de 49 7 em qual continente fica jamaica américa quantos planetas tem um sistema solar 8 quantos estados federados temos no brasil 26 parabéns você zerou o jogo pode fechar ou pode reiniciar vou fechar agora vem a parte de som é vou colocar uma música de fundo vou deixar música de fundo por último tá é eu vou colocar aqui no play como que eu faço pra colocar agora um som né pra hora que passar pra próxima né não tem como eu vim aqui com o botão direito ó e escolher que opção de som ó tá vendo ó não tem não tem som deveria deveria ter né mas não tem ó então o que que eu posso fazer aqui quando a pessoa dá um play eu vou inserir um som aqui ó eu vou deixar os sons na descrição aí pra vocês poderem baixar eu deixei aqui na área de trabalho sons acho que é esse aqui que eu vou colocar aqui no reprodução eu vou ocultar né pra não ficar aparecendo o desenho aqui eu vou colocar automaticamente vamos testar é na verdade som aqui nem era aqui né eita eu tô ligado é aqui eu dei um ctrl x lá tá agora tô dando ctrl v aqui ctrl x ele recorta né vamos dar um f5 vai ó na verdade na verdade na verdade eu vou dar um ctrl x nele aqui e vou colocar ele aqui na 2 né ctrl v ctrl c pra copiar vou colocar ele aqui na 3 ctrl v na 4 e na 5 por quê? o cara vai dar um play vai responder a pergunta né olha lá ó como se fosse um som de acerto né olha que bacana bacana né vamos colocar um som de erro agora né quando o cara errar vamos lá no inserir áudio eu deixei alguns sons aqui de erro né vamos colocar aqui este não dá um f5 ah tá tem que ocultar e automaticamente não pode esquecer deste detalhe play vamos errar aqui uma questão aí ó bacana né então já temos o som de erro o de parabéns eu nem sei se eu deixei alguma coisa para o parabéns se aparecer alguma coisa nova na lista e na hora de você baixar é porque eu coloquei alguma coisa mas acho que eu coloquei este aqui ó vamos ver ocultar automaticamente f5 play agora vamos ganhar né olha aí ó bacana né o que que faltou agora temos o som do você errou do parabéns o som de quando a pessoa acerta né agora falta uma música de fundo né vamos inserir aqui essa aqui a configuração tem que ser diferente ocultar executar entre slides e automaticamente vamos ver olha aí ó funcionou é claro que eu passei rápido né pelas questões são poucas questões né tem que ter mais eu colocaria aqui umas 10 ou 20 questões né mas para não estender muito o vídeo né eu vou deixar assim eu vou diminuir só um pouquinho o volume dela só para ela não tirar muito o som que vai aparecer ah beleza tá tá bom assim bom pessoal por enquanto essa parte básica é isso aqui né dá para fazer um jogo bem mais elaborado mas só com isso aqui já dá para inventar um monte de coisa né uma coisa interessante você pode criar um jogo aqui especialmente para uma pessoa já pensou o marido que é um jogo de perguntas para a mulher tipo qual é a cor que eu mais gosto qual é a comida que eu mais gosto né o pé aqui né é qual a música que eu mais gosto a mulher também pode fazer a mesma coisa né a mulher vai colocar lá qual que é a data do primeiro beijo quando começamos a namorar quando casamos né mulher adora data né então interessante que você pode criar um jogo personalizado para uma pessoa né você pode criar um jogo de mistérios também né que dependendo da questão que a pessoa escolher ela vai para algum lugar que é interessantíssimo né bem bacana criar um jogo personalizado para alguém é o que eu estou esquecendo muita gente vai falar assim ah mas se a pessoa clicar ó aqui no fundo ele troca né realmente ele troca então como que eu posso fazer agora aqui para evitar esse problema né da pessoa ir clicando e ele trocar automaticamente sempre tem um engraçadinho que vai descobrir isso então eu vou vir aqui no último ó vou dar um enter vou apagar aqui esses dois eu vou vir aqui no menu iniciar do meu computador vou digitar C A já apareceu aqui ó ferramenta de captura vou clicar em novo vou marcar aqui esse fundo vou clicar aqui em salvar eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho vou salvar aqui no sons também ó agora que que eu faço venho aqui venho me inserir imagens pego essa imagem aqui ó só ajeitar ela aqui no fundo e agora eu venho aqui ó ah eu tô colocando aqui na capa mas na capa não precisa né então vou dar um ctrl x vou vir aqui ctrl v e aqui eu vou enviar para trás aí eu vou clicar com o botão direito aqui nela e aí eu vou colocar aqui um hiperlink vou colocar aqui no você errou beleza agora pego ela ctrl c vem aqui ctrl v enviar para trás ela já tá com com hiperlink ó aqui no mesmo caso clico ctrl v enviar para trás ctrl v enviar para trás e assim né como diz o chaves substantivamente né bom uma outra questão né muita gente vai falar ah mas dá para trocar pelo teclado né se eu for lá pelo teclado eu consigo trocar também bom para isso ó tem uma opção ó você vem aqui em apresentação de slides aí você vai vir aqui em configurar apresentação aí você vai marcar essa opção aqui ó é apresentado em um quiosque de tela inteira tá é algumas opções aí outras versões do powerpoint vai ter que marcar manualmente também tá essa versão que não precisa só marcar aqui que já vai funcionar agora se eu der um f5 eu não consigo usar o meu teclado nem espaço nem setas nem enter e se eu clicar aqui no fundo ó a capa não funciona se eu clicar no fundo aqui ó eu sou obrigado a fazer o fundo e colocar o você errou no fundo não precisa não é obrigatório tá eu coloquei porque eu sei que muita gente vai fazer de sacanagem a hora que o cara clica né ele vai para você errou né aí ele vai falar opa então vou tentar a seta do teclado né ou enter ou espaço mas não vai trocar também porque você marcou aquela opção ali no configurar slides então basicamente ó o jogo tá pronto tá é assim que monta aí aí você vai montar aí do jeito que você quiser com as perguntas que você quiser quantas opções quiser dá para colocar imagens né dá para inventar aí n coisas né então vocês viram aí que é muito fácil muito bacana de fazer e o ideal é fazer aí um personalizado para alguém detalhe pessoal tem gente que vende esse tipo de jogo hein se você fizer um negócio desse aqui bem feito você pode até vender o seu jogo o que é interessante ah para finalizar né já estava esquecendo o detalhe importante na hora de salvar você tem que vir aqui no salvar como eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho na pasta eu criar uma nova pasta né eu colocar jogo de perguntas eu vou salvar ele aqui ó como apresentação do powerpoint lembrando que a apresentação do powerpoint ó é o arquivo original tá você tem que salvar o original que vai que você resolve trocar alguma coisa né aí você tem que voltar aqui ó salvar como novamente eu vou na mesma pasta e aqui você deve trocar ó aí você vai colocar a apresentação de slides do powerpoint agora você vai salvar agora ó você tem dois ó tá vendo ó o original e aquele que já abre direto ó olha aí ó e aí você pode mandar né pra quem você quiser e tá funcionando aí o nosso jogo você pode mandar esse arquivo no whatsapp no facebook pode postar no seu blog dá pra né inventar um monte de coisa certo bacana né então quem gostou do vídeo aí não esquece de se inscrever no canal da like ativar o sininho também né compartilhar nosso vídeo nos ajuda muito a continuar criando conteúdo para vocês ok pessoal então a gente vai ficando por aqui e valeu bom e um último efeito aqui só pra finalizar eu vou fazer o seguinte ó aqui em transições eu vou escolher aqui uma transição o que que vai ficar legal aqui pro jogo acho que esse cubo aqui vai ficar legal ó aí em todas as questões aqui né eu vou colocar o cubo óbvio também que você pode escolher qual você quiser né aqui pra capa eu vou colocar cortinas aqui pra você errou eu vou colocar não transformar não ondulação acho que é ondulação ali e aqui eu vou colocar colmeia bom agora ó toque bacana ó já deu um efeito mais legal ó play bacana né bom então fica mais esse efeito aí né pra deixar o seu jogo mais legal que eu vou colocar tchau e aí 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 e aí